A partir do dia primeiro, ação e aventura. Sessão, tiro e queda. Segunda, o mundo da moda a serviço da alta espionagem. Retrato falado. Terça, Lee Majors é um dublê duro na queda. Quarta, uma sombra a serviço da lei. O Vingador. Quinta, duro na queda. Sexta, uma criatura saindo e feita de uma mulher especial. A Bela e a Fera. De segunda a sexta, sete da noite. A partir do dia primeiro.